Fala aí galera, beleza? Tudo do futebol na área? Galera, hoje eu vim falar sobre o assunto aí, o caso do Gabigol que no dia 9, né, ontem, dependendo de quando você tá vendo esse vídeo o Flamengo venceu o Fluminense por 2x1 e ele marcou o segundo gol fazendo seu quinto já no Brasileirão ele publicou em suas redes sociais uma provocação contra o Fluminense onde ele dizia no título do seu perfil no Instagram, segue tudo normal no RJ e a foto da comemoração, caso vocês queiram ver, entra lá no perfil dele, arroba o Gabigol ele foi eleito o melhor em campo pelos torcedores e pelos comentaristas da Globo ele saiu sem na entrevista, mas publicou uma foto com o troféu, agradecendo também pelos votos bom, já com essa polêmica da foto, também durante a partida, né ele fez a comemoração do gol, como vocês podem ver aí na tela mandando os jogadores do Fluminense ficar quietinho, né e com isso, o jornalista da BBC, Tim Vakery que já fez participações aí na Esporte TV na opinião dele, o Gabigol ainda é uma encarga na Europa por suas características por ponto em campo além de, na visão dele, o Camisa 9 ser idiotas em algumas ações dentro do jogo ele disse assim, é, na BBC abre aspas ele é um problema em termos de gestão de grupo, ele é um pouco idiota até quando ele está fazendo muito gosto, toma tantos cartões quanto quando ele estiver na Inter de Milão e no Benfica, ficaram desapontados com seu temperamento fecha aspas ele disse sobre a dificuldade, né, do atacante em evitar cartões principalmente por provocar os adversários além disso, o Gabigol também foi avaliado por sua marca decisiva em campo autor de dois gols na final da Libertadores de 2019 que o Flamengo ganhou do River na Argentina por 2x1, o Camisa 9 não conseguiu superar a defesa do Liverpool da Inglaterra na final do Mundial abre aspas um jogador que te traz dúvidas e uma certeza, uma dúvida é onde ele irá jogar? ele não é exatamente um centroavante, mas não é um ponta ele atuou muito bem pelo Flamengo no ano passado no esquema 4-4-2 como um atacante com mais liberdade outra dúvida é o quão bom ele é? quando ele subiu de patamar a Inter de Milão não conseguiu tirar nada dele o Benfica não conseguiu tirar nada também no Mundial diante do Liverpool ele não conseguiu se dar bem contra o Van Dijk então, quão bom ele é? aos 24 anos você não recebe tantas chances de jogar na Europa apontou Tim no final do programa eu concordo muito com esse jornalista porque o Gabi realmente é um bom jogador aqui no Brasil mas assim ele tem bastante problema de comportamento e muito desnecessário porque ele toma bastante cartão não sei se vocês lembram do lance lá onde ele foi expulso contra o Grêmio e saiu mostrando cinco dedos para a torcida do Grêmio referente aos 5x0 na Libertadores e ele tem bastante problema de comportamento também teve um jogo aí contra o Santos já nesse Brasileirão 2020 onde ele deu risada da cara do Marinho por causa dos gols anulados depois ele fez o gol e eu acho que também com 24 anos igual o jornalista disse na Europa vai ser difícil se ele continuar assim acreditei que ele ainda tem sonho de jogar na Europa até porque o contrato dele tem essa de ele receber uma proposta de poder sair e eu acho que ele está sendo muito bista caso ele quer mesmo evoluir no futebol ele deveria parar com isso mas bom galera esse foi o vídeo eu espero que vocês tenham gostado valeu, falou e é nóis agora